o boletim web rádio verdão escrito e falado por mim é meu te fizema hoje dia vinte e dois do dois de dois mil e vinte e quatro é dia de festa dia festivo porque é porque o munhoz faz quarenta e sete anos hoje parabéns munhoz não é porque o rosemiro faz setenta anos hoje grande lateral da década de setenta no Palmeiras grande lateral é o primeiro Pikachu do mundo é o primeiro lateral que não tinha posição jogava demais e joga até hoje aqui na Vars aqui com setenta anos ainda joga futebol aqui em São Bernardo de vez em quando ele aparece aí nos times aí em São Bernardo ele tá jogando aqui no Lavigne agora disputando o campeonato de sessentão por aqui é gente da melhor espécie da melhor qualidade cara não é só por causa disso também só não né Rosemiro grande jogador lá do Pará né veio do removo Palmeiras aí e brilhou o Palmeiras no Vasco enfim vários clubes hoje é dia festivo porque há sessenta anos atrás o maior jogador da sociedade esportiva Palmeiras olha quem que é aqui ó Ademir da Guia Ademir da Guia Ademir da Guia estrearia para jogar na sociedade esportiva Palmeiras dia vinte e dois do dois de mil novecentos e sessenta e dois mas contra quem ele estreou contra um time chamado Curica contra o Corinthians três a zero para o Palmeiras três a zero para o Palmeiras ele dá um banho de bom Palmeiras dá um banho de bola e entra esse menino que se não fosse jogador seria nadador que era um excelente nadador lá no Rio de Janeiro vem do Bangu para o Palmeiras bem jovem né vem do Bangu para o Palmeiras com dezessete anos jogar aqui na sociedade esportiva Palmeiras fica esperando mais de um ano no banco sem entrar e até que ele tenha essa oportunidade no jogo contra o Corinthians e depois de um tempo quando ele ele assume a titularidade não saiu mais quando ele judei do dia que ele começou a jogar até quando ele parou em abril de setenta e sete o abril no setembro de setenta e sete o Corinthians nunca levantou uma taça um mês depois que ele parou o Corinthians é campeão ele nunca teve esse desprazer jogando no Palmeiras de ver o Corinthians é campeão ele jogou novecentas novecentas e quatro partidas marcou cento e cinquenta e cinco gols eu acho que ele foi expulso dez vezes e tomou onze cartões amarelos jogador da melhor qualidade quem tiver oportunidade não sei se tem no YouTube eu tenho isso aqui ó um craque chamado divino o palmeirense que assistir é do pena filho o palmeirense que tiver oportunidade de assistir esse vídeo aqui é um filme de uma hora e quinze mais ou menos e não se emocionar o cara tem coração de pedra porque é maravilhoso ver os lances do divino então hoje é dia festivo 22 do 2 é um dia que o divino se torna o Ademir da Guia se torna divino o Ademir da Guia se torna imortal no Palmeiras o Armando Nogueira falava ele é o quinto violino de uma orquestra esse cara jogou muita bola esse cara parecia que ele não corria mas ele tava em todos os lugares do campo obrigado divino vida longa pra você aos oitenta e um anos faz aniversário agora acho que em abril né de em abril dia três três de abril vai fazer oitenta e dois anos parabéns cara mas muito obrigado porque hoje você comemora sessenta anos de sociedade esportiva a Palmeiras e também parabéns a Rosemiro e também parabéns ao 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 Munhoz cuidado com o Marcão hein deu um murro no Marcão vocês lembram então é isso primeiro boletim de hoje é isso é felicitando aí e lembrando que hoje faz sessenta anos que o Ademir da Guia estreia no Palmeiras em cima do Corinthians metendo três a zero já começou com o pé direito hein divino lembrando que esse programa oferecimento de Speed Pay mais do que uma maquininha uma automação nos seus recebíveis também de Scorpio Info.com.br de loja.web e Rádio Verdão se você for membro já sabe quer comprar roupa do Palmeiras camisas, camisas, shorts, qualquer coisa que tenha licenciamento do Palmeiras é muito fácil Palmeiras Story e Mirapuera membro aqui no do canal da Web Rádio Verdão tem desconto e se você não é membro mas quer participar dos dos sorteios siga a gente no Instagram e no TikTok marque dois coleguinhas e vamos que vamos acompanhe eu nas redes sociais arroba Milton Efizema um grande abraço a todos e até a próxima avante palestra valeu